Mais um vídeo, ó gente, estamos começando mais um vídeo, ó E hoje vamos tentar porar o moro Vamos porar esse moro, vamos lá, vamos porar o moro Plemelo, tu sobe nessa bosta Vai aqui, tá vendo? Aqui é a floresta amazônica Vamos ver o ferro aí Gente, eu ouvi dizer que se você se inscrever e deixar o like, você vai ter a vida toda de sorte, pra sempre É verdade, a Meg tem razão É, Meg, você tem razão mesmo, tá? Ui É, a Meg, gente, tá vendo? Você deixa o like, se inscrever no canal Deixar um comentário também, né, Meg? Vai ter... O resto da vida inteira de sorte Então, por favor, faça isso, você quer ter sorte? Então, se a sua vida tá um azar Então, deixa o like, se inscreve na GNU Para ter... Um negócio Vamos descer Fazer outras coisas Voltando no vídeo Deixa o like, se inscrever no canal Vamos ver como estão os cachorros Ok? Vamos ver Gente Os cachorros não estão nada bem Ai, merda A gente tem que fazer uma coisa Tinha coisa feita Oxi Ai, minha perna Ai, minha perna Esqueletinha, tu de novo? Caramba, cara Quanto tempo que eu não te vejo? Esse tempo já vai fazer uma semana Cinco dias Ai, minha perna tá doendo Na hora que eu caí Ah, tô sabendo O que o seu irmão tá fazendo? Aquele retardado É, ele está dormindo É, ele tá dormindo, né? Aquele é ele mesmo, né? Uhum Ah, ok Tá É... Nossa, surge um carro aqui do nada É... Fica aqui em cima do carro Rodão Fora Ai Ai, ai Ai, Romão O que que tu tá fazendo, menino? Sai do meu carro, esqueletinho Tá Puxa, irmão Ai, minha perna Tá Entra aí no seu carro Mais uma vez Atrapalhando tudo É, voltando ao esqueleto Gente, quando ela vai me filmar aqui Vou fazer uma super edit Então vamos lá Vambora Cala a boca Vocês gostaram da minha apresentação? Se sim, deixa o like e se inscreve É, é sério Deixa o like e se inscreve Tchau, gente Se não Se vocês não se inscrevem É, quer dizer Se vocês se inscreverem Vocês vão ter Um milhão de anos de sorte Ou seja, a vida toda O resto da vida de sorte Sem nenhum azar Nada de ruim vai acontecer Só bom Então deixa o like, se inscreve no canal E deixa um comentário bom Se inscreve no canal Tá aqui, meu, gente Tchau Tchau